Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo hoje, tropa, finalmente um vídeo de Project Evo, galera, é isso mesmo, o jogo tão esperado pelo mundo inteiro, né tropa? Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui, tá galera? Tá testado e tá aprovado 100%, galera, o jogo tá simplesmente perfeito, tropa. Vou adiantando pra vocês, galera, que aqueles bugs que tinha, aquelas coisas pelonas também que tinha, do jogo já foi totalmente arrumado, foi consertado, enfim, tropa, o jogo tá, pra mim, O jogo tá simplesmente 100%, galera, tá perfeito. É isso, eu acabei de entrar aqui no servidor, tá galera? É, vou dar uma conferida agora no mapa, ver se a gente acha algum bug, alguma coisa, já também pra reportar, né tropa? Porque agora ainda é um teste alpha, é um teste beta, tá galera? Pra quem não entendia, tá tropa, quando teve o teste alpha, veio aquele monte de bug, aqueles coisas, ó, tem essa base, tem ember, tropa. Ê, vamos ter que arraidar essa base aqui, hein galera? Sei não, viu, essa base eu acho que vai pro chão, tropa. Não, mas aqui fica muito perto das coisas onde faz... Ah, galera, outra coisa também. Não, mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo mais pra frente, tá? É... Bom, eu vou começar a farmar a pedra aqui, galera, vou fazer a minha base logo. Lembrando, galera, que pra quem não recebeu o código, tá tropa, vai ter que esperar aí que são várias datas de lançamento de código, tá galera? Não vai liberar tudo de uma vez, até pra não sobrecarregar os servidores, tá galera? Depois vai ficar aquele lag de pinga, aquelas coisas, travamento, enfim. Ainda não é a versão oficial do jogo, então, por mais que eu não achei nenhum bug nesse jogo até agora, galera, mas pode ter algum bug por aí, né? Alguém deve ter achado algum bug, essas coisas. Enfim, galera, o teste beta é pra isso, tá? Pra você reportar, dar o seu feedback aí pra quando eles lançar a versão oficial do jogo, o jogo simplesmente está perfeito, tá tropa? Pra não ter o que ninguém reclamar, tá? Como eu tava falando na versão alfa, né galera, que veio aquele teste, ó aqui ó, aquele negócio do cavalo, tropa, que você chegava, pegava o cavalo e saia correndo, né tropa? O cavalo dava 100 por hora aqui, ó, e agora não tem como mais. Pra você pegar o cavalo, você tem que ter uma sela, tropa, é uma coisa simplesmente perfeita que eles fizeram, galera. É óbvio, depois que você colocar a sela, qualquer um pode chegar e roubar seu cavalo, mas já não fica tão fácil igual eu tava antes, né tropa? Você chegava ali, pegava um cavalo, saia, pegava o drop e saia correndo, né? Ó, já cheguei perto de uma, sei lá, acho que é uma fazenda isso aqui, né tropa? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, já também ver o que a gente acha de loot aqui. Já farmei bastante pedra, ferro também, galera. Aqui tropa, ó, sala de cartão, galera. Olha isso aqui, pretino, ó, sala de cartão agora também no Project Evil, tropa. Eu não sei as cores do cartão, tá galera? O único que eu achei até agora foi o cartão verde, que é essa sala que você faz. E dentro da sala verde, se eu não me engano, tem um cartão amarelo. E aí você pega esse cartão amarelo, faz a outra sala amarela também. Porém, a sala amarela ainda eu não fiz, então eu não sei se tem algum outro cartão dentro da sala amarela, como em outros jogos aí, né galera, que tem um cartão verde, azul e roxo. Aqui no caso é verde, amarelo, provavelmente vai ser azul ou roxo também, ou vermelho, não sei, galera. Não sei se tem outro cartão dentro da sala azul, tá? Na segunda. Quem entrou ontem aí, galera, já tá mais focado no jogo, né? Já tá mais familiarizado com o jogo, sabe se tem ou não dentro três salas de cartões, tá galera? Até agora eu só vi duas, tá? Todos os jogos que tem essa sala de cartão, a gente sabe que tem três, né tropa? Então é bem provável que tenha três. E se alguém já entrou ontem aí, galera, já fez a terceira sala de cartão, comenta aí no vídeo quantas salas que são, tá? E daí eu já fico sabendo também, né galera, na hora de eu trazer o vídeo pra vocês, já fico mais familiarizado, né galera, pra trazer os vídeos pra vocês melhor, fica mais top, né? Bem, fica uns videozinhos mais legais, né galera? Lembrando, galera, que eu tô aqui agora, eu vou começar esse servidor agora, tá tropa? Eu comecei hoje no servidor aqui no mapa, hoje eu vou focar mais em conhecer o mapa, galera, ver como é que tá acontecendo aqui, o que que mudou, vou trazer as novidades pra vocês aí, tá bom? Mas nos próximos vídeos, galera, já vamos focar em dominar o servidor, tropa. Dessa vez eu vou focar em seu primeiro lugar aqui, galera, em questão de Amber, tá? Eu vou chegar em primeiro lugar no servidor, tropa. O meu foco aqui vai ser dominar esse servidor, galera. Lembrando que tá cheio de gringos aqui, né tropa? Acabei caindo num servidor aqui só os gringos, bem. Platin! Aí tem alguns BR também, qualquer coisa, a gente se junta aqui, né tropa? Faz um clã, faz um grupo ali, e a gente acaba batendo de frente com esses Platinovski, né galera? Somos todos amigos, né bem? Porém, dentro do jogo, somos todos inimigos. Platin! Já tamou a balata na testa hoje, Platinovski. Uma coisa que eu queria muito que eles tivessem arrumado, né galera, na hora do PVP ali, e a questão do bastão, né galera, bastão, facão, qualquer coisa que você tem na mão, se você clica uma vez só, tropa, ele fica batendo automático, né? E é muito rápido, galera, é muito rápido mesmo. Enfim, como vocês viram da outra vez, né tropa, no teste alfa, o cara com bastão, você com M4 na mão, você morria, tropa, porque o personagem com bastão na mão ou com facão, se você clica uma vez, ele fica batendo automático, e é muito rápido, galera, é muito rápido mesmo. O personagem ainda continua batendo rápido, tropa, tá mais devagar do que era, só que ele ainda continua batendo rápido. Porém, galera, o dano do facão, do bastão, esse tipo de coisa, já foi diminuído bastante, tá galera? Então o cara tem que dar muita bastão usada pra conseguir matar um player, tá? Fica bem legal, galera. Se eu trocar PVP no bastão, igual em outros jogos por aí, fica um PVP bem legalzinho, né galera? Não é aquele negócio de dar uma bastão usada, o primeiro que acertar já ganha, né? Era uma das coisas que pra mim, galera, tinha sido ficado horrível, né tropa, no teste alfa. E eles simplesmente arrumaram isso daí. Então pra mim ficou o jogo 100%, galera. Simplesmente perfeito mesmo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, tá testado e tá aprovado. Outra coisa também que no teste alfa eu achei horrível, galera, que era a questão do farmer, né tropa. Você conseguia loot de raid muito fácil, galera. Uma pessoa só conseguia fazer ele 150 C4, 250 C4, 300 C4, né galera? Você fazia em questão de um dia. Coisa de 3, 4 horas, você fazia 250, 300 C4, galera. Coisa muito rápida. Ainda, galera, o farm tá muito rápido, tropa. Até a forja aqui, ó, tá rápido demais pra queimar. Porém, eles arrumaram, né tropa. Não tá mais aquela coisa pra você conseguir fazer tanta C4, tanta dinamite, né tropa. Igual você fazia no teste alfa. Então foi arrumado, tropa. Você consegue muito loot de raid. Porém, pra você fazer o loot de raid, por exemplo, uma dinamite pra você fazer, você precisa de corda, né galera? Antes no teste alfa, você achava corda em qualquer lugar. Agora, galera, pra você achar uma corda, dá muito trabalho, bem. Então, ficou uma coisa sensacional, galera. Você continua com muito loot de raid. Ou seja, a chance de você perder a sua base, perder todo o seu loot ali, é muito grande, né tropa. Porém, a chance de você conseguir raidar alguma base é muito pequena, tropa. Porque você não consegue corda mais tão fácil, tá galera? O chip também, pra fazer a C4, você também não consegue mais tão fácil, tropa. Então, ficou uma coisa simplesmente sensacional, tropa. A questão dos servidores, né galera? Que tinha aquele problema de lag, né? De ping, essas coisas. Foi arrumado também, galera. Tem outros servidores, né? Provavelmente, quando lançar a versão oficial, vai ter servidor BR mesmo, né galera? Que vai diminuir 100% aí desse lag. 99% desse lag, né tropa? A questão de atraso, né? Delay na play, esse tipo de coisa assim. Vai ficar simplesmente perfeito, galera. É... Se eu consigo trazer uma live pra vocês também, galera, essa semana aí. Só que primeiro eu tenho que fazer minha base, né tropa? Porque tem gringa aí, galera, que eles seguem o canal, né? Geralmente tem canal no YouTube também, né galera? Daí eles querem gravar aqueles vídeos, né tropa? Raidando o Alpha, matando, esse tipo de coisa, né tropa? Pra poder tentar fazer os vídeos dele subir. Sei lá, alguma coisa assim, né galera? Eu não sei o que esses caras tem na cabeça. Mas enfim. Isso aí tem em todo lugar, né tropa? Eu simplesmente não ligo pra essas coisas, como eu fiz da outra vez, né tropa? O cara chega pra Raidan, eu largo o cara Raidan ali, sai da base correndo com o loot, e vou fazer a base em outro lugar e deixo o cara lá Raidan, né tropa? Eu não fico dando moral. E eu não dou moral, galera. Não é porque eu não quero. É porque eu simplesmente não tenho tempo pra isso, galera. Eu não tenho tempo pra esse tipo de pessoa. É isso aí lá, galera. Acho que não vale a pena você ficar perdendo tempo com essas pessoas, né? Bom, vamos ver aqui a respeito das construções, galera. Olha só. Tem uma máquina de venda aqui também, tropa. Eu não lembro se tinha essa máquina de venda antes, né galera? No teste Alpha. Eu acho que não tinha. Aqui tem a dinamite. Usa uma corda. Usa cinco pano. Ah, é o cinco artigo, né galera? Bom, falando nisso. É a Red Dot. Aqui a cela de cavalo, ó. Nossa, é baratinho pra fazer, tropa. Só que tem que aprender também, né? Dá na mesma. Não adianta ser fácil pra fazer se você tem que ter a forma, né tropa? Ah, o teletransportador aqui, né bem? É uma coisa muito top, galera. Teletransporte. Muito legal mesmo. Você pode tá raidando a base do outro lado do mapa. Você usa ele e você vai lá pra sua base. Bateria de armazenamento. Torre de doze. Torre de fuzil. Escada do bravo de aço. Escada triangular. Arame farpado. Platinho! Vai se enrascar no arame farpado aí, viu bem? Aí no outro dia o Platinho chega em casa todo arranhado. Que foi isso, meu filho? Arame farpado, mãe. Lembrando vocês também, galera. Pra quem não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve e deixa o seu like aí, tropa. Bom, tem que ter uma questão da bazuca, né galera? A bazuca ainda continua difícil. Já era difícil pra raidar. É, pra você conseguir ela, né tropa. Fabricar as hot, aquelas coisas ali. Continua difícil. É uma coisa muito boa, tropa. Fica, o jogo fica muito sem graça, galera. Fica muito fácil, né? Pra você conseguir as coisas. E aqui desse jeito fica bem difícil, galera. Fica um jogo bem competitivo, né? Ó, o carro, sedã. Mas sedã é o estilo do carro, não o nome. Enfim, galera. Vou fazer uma base redonda aqui. Lembra? Aqui não vou fazer minha base não, galera. Vou fazer só um jarvão mesmo aqui. Depois eu vou mudar de novo. Eu quero fazer a base parede dupla, tá galera? Assim como eu faço no outro jogo, que vocês sabem. Eu gosto sempre de usar a base parede dupla, tropa. E aqui como não tem aqueles bugs, né galera? Aquelas coisas. Então eu vou fazer questão de usar a parede dupla aqui. Fazer logo meu arco aqui, né tropa. Pra gente não ficar muito pelado. Eu escutei barulho de uns cavalos, galera. Nessa base ali, ó. Eu vou correndo lá. Vou ver se eu consigo roubar um cavalo do cara, né tropa. Porque já sabem. O alfa é ladrão. Platinho. Vamos roubar o cavalinho. Olha que top, galera. Faz o barulhão da flecha quando ela sai do arco, tropa. Fica muito legal. Fica um zunido. Muito top mesmo, galera. Galera, e falar a verdade pra vocês, tropa. Eu tô com uma sensação, assim. Um sentimento de paz, tropa. Um sentimento de alegria de estar jogando esse jogo, tropa. É tão bom esse jogo. Vocês não tem noção, galera. Pra quem não tá jogando ainda. Ó. Corre lá e se registra, tá? Logo, logo já chega seu código também. Você corre aqui jogar. Você vai ver o quanto você tá perdendo, Platinho Novos. Que esse jogo é simplesmente perfeito, galera. É magnífico mesmo. Eu tô muito, galera. Muito satisfeito com esse jogo, tropa. Muito satisfeito mesmo. Dá uma treinada com a flecha, né, galera. Na hora que a gente achar uma arma, alguma coisa aí. Não sei nem se eu vou aprender, né, tropa. Porque geralmente o que você acha na arma no começo é aquelas armas fracas, né. Thompson, essas coisas assim. Ó, tem uma caixona aqui já. Não sei se vem arma. Não. Barrigada de pedra. Ah, tá. Mano, isso não adianta colocar na base, não. Só pra atrapalhar mesmo. Você coloca na base, o cara vem te raidar e ele usa a barrigada como... Como barrigada pra ele, né, tropa. Você acaba colocando a sua base pra ajudar seu inimigo. Não compensa usar isso, não. Morre logo, bote safado. Agora já era. Toma, morreu com a bosta. Boa, galera. Bom, tô até bem, galera, na mira aqui, viu. Tô bem demais. Eu achei que eu ia demorar a acostumar, né, tropa. A questão do HUD é o que eu deixei praticamente igual do outro jogo lá, né, galera. Aqui é outra sala de cartão verde também. Muito boa, galera. Muito bom mesmo. É como eu falei pra você, galera. É um sentimento que a gente tem, galera, quando tá jogando esse jogo. É um sentimento de paz, tropa. É um sentimento assim, galera, de tipo... Ah, finalmente! É um amor à primeira vista. Finalmente um jogo perfeito, magnífico, né, tropa. Um jogo que traz paz em vez de... Estresse, né. Como outros certos jogos aí, né, tropa. Como vocês já sabem. E aqui, como eu falei pra você, galera. É um sentimento de paz, tropa. Sentimento de alegria mesmo, assim. De satisfação. Porque o jogo é simplesmente perfeito. Bom, galera. É... Eu vou começar a farmar agora aqui... A rua, né, galera. Essas coisas que eu lembro que essas caixinhas da rua... Às vezes você achava 12. Às vezes até tombos você achava, tropa. Só que as armas já vinham meio quase quebrando, né. Ó, tem um cara ali na rua, galera. Acabou de descer do cavalo, ó. Platinum! Já tomou uma balaça na testa, Platinovski. Alfa, chegou, Platinum! Aí vai, mirou. Tei! Errei. Mirou na cabeça. Tei, libera dano. Tomou 34. Aí libera dano. Tomou 54, meu Deus do céu. Vai morrer o Platinum! Liber... Aí fica parado, seu Platinum, safado. Miserável. Nossa Senhora, galera. Não é possível. Vai tomar paulada mesmo. Vem aqui, Platinum. Vai tomar paulada na testa. Agora toma. Libera dano. Libera dano. Vem aqui, Platinum, seu desgraçado. Nossa Senhora, quase que me mata, tropa. Você tá de facão. Socorro! É sério, Platinum. Você parou pra usar bandagem no meio do PVP, assim? Platinum! Aí não é questão de treinar, Platinum. É inteligência, né? O Platinum no meio do PVP, ele para pra usar bandagem. Como assim? Quando é assim, você tem que avisar. Ah, o alfa não me mata, não. Deixa eu usar bandagem aqui rapidão. Aí a gente combina ali. Aí eu uso bandagem, você usa também. E aí a gente volta a trocar PVP. Olha, eu falei que tava de facão. Platinum, safado. Aí, galera. Se fosse antes da atualização, no teste de alfa, esse facão aqui já teria só uma, galera. Até o bastão também, né? Qualquer um que acertasse primeiro, matava o outro. Tava muito apelão, galera. Tava sem graça até, né? Você não conseguia trocar PVP, tropa. Se o cara chegasse perto de você, muito perto ali com bastão, qualquer coisa, o cara te matava. Você podia estar de M4, roupa full steel, tropa. Que não tinha jeito, o cara conseguia te matar ainda. Olha, Platinum! Ah, acho que é bem noobzinho, tropa. Coitado. Coitado não. Todo mundo é noob aqui. Coitado é de mim, que eu tô lascado ainda. Tem que... Meu pai amado. Bom, galera. Mas é isso aí. Vou pegar esse cavalito agora. Vou levar esse loot pra base. Ah, testar outra coisa aqui também, ó. Ah, ele continua andando, tropa. É o quê, Platinum? Meu cavalo. Meu Deus do céu, tropa. É, galera. Arrumaram, tropa. Simplesmente arrumaram aquele negócio. Agora quero ver Platinum ficar voando por cima da base dos outros. Bom, eu vou pegar meu loot aqui de novo, galera. E vou voltar na base. É, vou guardar, continuar agora farmando rua, né, tropa. Pra gente conseguir avançar logo a nossa bancada. Aprender roupa, aprender arma, essas coisas assim, né, tropa. A gente já começar a fazer sala de cartão também, né, galera. Ver se a gente acha logo uma dinamite aí, ou uma C4. Se não, vamos aprender pela bancada mesmo, né, galera. Que é mais rápido. Caso não ache, né. Porque como tá no início do servidor agora aqui, todo mundo vai tá focado em fazer loot, né, galera. Conseguir arma, pegar drop, esse tipo de coisa. Outra coisa também, galera. A questão do drop, né. Eles arrumaram antes e era um minuto, né. Não dava tempo nem de você chegar no drop. Alguém já tinha pegado, né. Agora não. Agora é cinco minutos. É seis minutos, ó. Então ficou muito legal. E o vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Valeu.